Não vai alugar nenhum, a gente começa a passar por veraco sendo funcionário E funcionário tem que zelar seu nome E nós funcionários não estamos zelando porque a gente não estamos recebendo o certo Gente, bom dia a todos Pra quem me conhece, olha a Daniela Nascimento Venha aqui em prol dessa manifestação pra reivindicar nossos direitos trabalhistas Pois não estamos sendo respeitados pela atual gestão Estamos com quase dois meses sem receber pagamento Isso é um absurdo E também quero falar aqui, gente Que esqueceram de falar sobre os garês de nossa cidade Que são os que mais trocam na cidade Porque tem garês aí que estão com três, dois meses sem pagamento Quer dizer, estão passando fome, velho Isso é inadmissível Eu estou aqui demonstrando minha indignação contra essa gestão Não tenho nada contra o prefeito, entendeu? Mas a gente exige respeito Agradecemos a todos que estão aqui presentes Que saem de suas casas Pra estar aqui presentes com a gente Outra coisa